Como a gente estava falando sobre a prioridade absoluta da infância e que eu dei para vocês o artigo 4º do ECA que repete a Constituição Federal mas ele dá exemplos mais concretos do que é essa prioridade absoluta na prática o que se entende por prioridade absoluta e a família então foi relacionada com uma das primeiras instituições para atuar na defesa subjetiva da criança e adolescente haja vista que todo o trabalho desenvolvido em benefício deste deve ocorrer preferencialmente no âmbito familiar então não é tanto que a obrigação é da família e ela não dá conta entre o Estado mas sim que a família é um lugar privilegiado e preferencial em que toda a política da infância deve ser desenvolvida então como eu falei para vocês se a família passa por uma situação de privação de recursos imateriais não é tirando essa criança dali que a gente vai resolver mas sim fortalecendo essa família incluindo essa família em programas de auxílio e de renda para que ela esteja forte e suficiente para garantir os direitos das crianças que estão ali naquele seio é claro que a família pode também ser uma violadora de direitos tem violência doméstica e outras coisas mas em geral não é isso que acontece então a família é como lugar privilegiado de desenvolvimento da criança e a criança tem esse direito de ter uma convenção familiar e comunitária então ainda que ela não tenha uma família natural vocês vão ver depois na hora que a gente vai falar dos direitos ela tem direito a ser incluída numa família substituta porque o ECA em toda a legislação tem essa ideia de que o ser humano para se desenvolver bem em uma área de relação de afeto ele tem que estar inserido num seio familiar muito mais do que numa instituição, num abrigo, alguma coisa assim então a família é um dos pilares desse artigo então por isso também o direito da convenção familiar foi expressamente relacionado com os direitos fundamentais que essas seriam asseguradas com absoluta prioridade a criança adolescente e ao longo do ECA há vários mecanismos de proteção à família seja para garantir uma família substituta quando a família de origem não está seja para garantir que a família de origem dê conta daquela criança e daquele adolescente em caso de necessidade então já teve uma reforma recente no ECA em 2009 que mudou bastante os dispositivos sobre convenção familiar porque uma coisa que acontecia e está acontecendo até hoje é que a criança adolescente a ser retirada da família de origem ficava muito tempo num abrigo que hoje a terminologia adequada para abrigo é SAICA da gente que é o serviço de assistência e influências de crianças e adolescentes mas enfim, vou falar abrigo que é mais utilizado mas ficava muito tempo acolhida e demorava-se para colocar uma família substituta então essa reforma de 2009 veio para assegurar que esse direito seja cumprido estabelecendo que a cada seis meses o juiz, o promotor e o defensor tem que rever aquele caso ver por que ela não está na família dela de origem ou por que ela não foi inserida em uma família substituta então esse direito é previsto aqui genericamente mas depois ao longo do ECA tem vários dispositivos que concretizam o direito à convenção familiar e ressaltam a importância da família para o bom desenvolvimento de toda criança e adolescente mas, como a nossa colega já falou esse dispositivo é dirigido principalmente ao poder público a observantes da prioridade absoluta então ele estabelece um verdadeiro comando normativo para o administrador público que suas metas e ações não tem alternativa a priorizar de forma absoluta a área da infância e juventude então isso também parte do reconhecimento de que a maioria das situações de vulnerabilidade que são expostas nas crianças e adolescentes decorrem da falta de efetiva implementação de políticas públicas em seu favor então falta de escola de qualidade, falta de assistência à saúde um direito que é super menosprezado mas que é essencial que é o direito ao lazer, falta de opções de lazer principalmente nas periferias a ausência de políticas públicas direcionadas aos jovens porque se a gente for ver tanto na área na infância que a gente é uma infância civil quanto na área infracional os adolescentes que acabam sendo tutelados pela justiça acabam sendo aqueles mesmos que eram na casa da Código de Menores que são os adolescentes pobres que eram antigas situações de risco, situações de vulnerabilidade então assim, e aí o que a gente nota que eles têm em comum é um extremo abandono por parte do Estado que não executa e não garante os direitos das crianças e adolescentes então esse é o reconhecimento de que o Estado tem essa obrigação e de que essa obrigação é do Estado de garantir políticas públicas efetivas para assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes então o Estado tem que garantir condições para efetivar os direitos assegurados não basta anunciar os direitos ele tem que garantir condições para efetivá-los o que parte inclusive da Convenção dos Direitos da Criança que lá no seu artigo 4º vai falar que os Estados-parates adotarão todas as medidas administrativas e legislativas e de outra ainda com vistas à implementação dos direitos reconhecidos na presente Convenção com relação aos direitos econômicos, sociais e culturais os Estados adotarão essas medidas utilizando o máximo de recursos disponíveis e quando necessário dentro de um quadro de cooperação internacional então é a obrigação do Estado de assegurar os direitos não basta anunciar, não basta ter uma lei como o ECA se na prática esses direitos não são cumpridos e isso garante que o poder público seja acionado em caso de descumprimento o que a gente quer falar então o que está previsto na Convenção é o dever de aplicação da aplicação máxima dos recursos disponíveis gerando uma verdadeira inversão donos da prova então coloca sobre obrigação do Estado comprovar que não pode fazer mais do que ele já fez em favor da efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais então o Estado tem que mostrar objetivamente que não tem recursos para ir além do que ele fez é o Estado que tem que provar isso a princípio ele tem que efetivar todos esses direitos não pode usar argumentos econômicos para não efetivar então esse artigo também implica uma obrigação imediata de adotar medidas protetivas mas por outro lado também impede que se adote medidas regressivas então ele não pode retroceder então isso é uma coisa bem que a gente vê em tempos de crise econômica então por exemplo, não sei se você já teve conhecimento mas existe um equipamento público, por exemplo, que se chama fábrica de cultura que existe em alguns bairros periféricos e aí a gente vê na crise econômica aqui que é uma das primeiras medidas do poder público é fechar esses estabelecimentos ou precarizar, tirar algumas oficinas que lá são realizadas não pagar as pessoas que fazem isso então isso na verdade está violando esse dispositivo porque a obrigação é não de não retroceder uma vez que você garantiu um direito social você não pode ir atrás disso e esse direito que é super monosprezado mas é essencial que é o direito ao lazer é um direito fundamental das crianças e dos adolescentes então assim por esse artigo o Estado não pode agir dessa maneira além de garantir, ele não pode retroceder então ainda que não haja recursos suficientes também é garantido uma obrigação mínima de assegurar o nível essencial de cada um dos direitos então pelo menos o básico tem que ser assegurado pode passar, enfim isso, em razão a esse princípio o poder público está obrigado a implementar políticas públicas destinadas à garantia da plena efetivação dos direitos infantis juvenis assegurados pela lei de uma constituição não podendo invocar seu suposto poder discricionário para privilegiar uma área diversa não para dar semelhante mandamento constitucional então por exemplo uma coisa que a gente às vezes discute é o Estado fala que não tem dinheiro para construir mais creche faz por exemplo então dá para questionar objetivamente como é que ele tem dinheiro para gastar fazendo propaganda milhões fazendo propagandas institucionais na televisão isso permite que se questionem até as escolhas do poder público por esse artigo porque uma vez que a infância tem que ser prioridade absoluta se alguns direitos não estão sendo respeitados por esses dispositivos legais isso é possível ser questionado até judicialmente falar, olha, o Estado fala que não tem dinheiro para abrir mais creche mas ele tem dinheiro para fazer uma propaganda de X minutos na TV que envolve, sei lá, tantos milhões ele tem direito isso é possível fazer esse tipo de questionamento com base nesses dispositivos então vocês vão ter contato com isso eu não sei quantos de vocês já estão familiarizados com esse argumento mas o argumento até da reserva do possível que é o argumento que o Estado fala que não tem dinheiro para fazer as coisas ele não pode ser oposto em relação aos direitos essenciais básicos da infância isso é pacífico na jurisprudência e aí eu trouxe até um acordo que é bem emblemático do Supremo Tribunal Federal que vale a pena ler na íntegra eu trouxe um trecho para vocês no próximo, pode passar vocês acham jato quando eu leio exatamente o que está? não, não sei mas o que eu achei esse trecho bem, significa muito o que eu estava falando que é um acordo da relatoria do Celso de Melo que se vocês tiverem oportunidade quando estiverem estudando direito constitucional tem vários temas, vale muito a pena ler os acordos relatados por ele principalmente quando envolvem direitos sociais porque é uma verdadeira aula às vezes você aprende mais do que um livro lendo um julgamento e eu gosto de estudar lendo eu gostava de estudar lendo julgado porque você vê aquilo que você... na prática você vê uma aplicação direta então às vezes é mais interessante para quando a gente está estudando pelo menos cansativo você vê aquela discussão assim ah, nesse caso o Estado alegou isso a lei prevê isso você vê na prática uma decisão judicial acho que para fixar é até mais fácil então nessa parte de direitos sociais e várias outras assim são muito bons os julgados relatados por ele quando estiver em jurisprudência assim e vê lá o que for ele vale a pena aplicar e ler porque acho que sobre esse tema de reserva do possível de implementação de direitos sociais obrigação do Estado eu aprendi muito assim lendo isso então eu trouxe para vocês um trecho de um caso que envolve creche envolve obrigação do município de garantir o direito à creche e ele falou o seguinte então tá, tá, né isso significa... começa nesse contexto de falar da prioridade absoluta da infância ele está falando o que é a prioridade da infância o que ela significa então isso significa, portanto considerada a indiscutível primazia reconhecida aos direitos da criança e do decente que a ineficiência administrativa o descaso governamental com direitos básicos do cidadão a incapacidade de gerir os recursos públicos a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em termos de educação pública a falta de visão política na justa percepção pelo administrador do enorme significado social de que se reveste a educação infantil a inoperança funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes não podem nem devem representar obstáculos a execução do poder público notadamente pelo município da noelha escrita no artigo 208.4 da Constituição da República que traduz e impõe ao Estado um dever inafastável sob pena da ilegitimidade dessa inaceitável omissão governamental importar em grave vulneração ao direito fundamental da cidadania e que é, no contexto que se examina o direito à educação cuja amplitude conceitual abrange na globalidade de seu alcance o fornecimento de empréstimos públicos e de ensino pré-primário as crianças até 5 anos de idade então o que ele está dizendo? que nenhuma dessas desculpas aqui pode ser utilizada para o Estado para não implementar o direito a cidadania então não pode falar que não tem dinheiro não pode falar que é má gestão não pode falar que tem outras privilidades nada disso, é um direito fundamental a criança e o adolescente tem prioridade absoluta os municípios têm que implementar no caso aqui município porque a obrigação de educação enfrentiu até essa idade é município, mas enfim eu achei interessante porque ele fala nada disso serve como argumento não venha falar que não tem dinheiro não venha falar que é má gestão nada o Estado tem a obrigação de implementar então é uma aplicação prática do princípio da prioridade absoluta como esse tem vários outros julgados depois se vocês no final tem meu e-mail se vocês quiserem me mandar eu mando mais para vocês porque para não ficar chato eu não coloquei todos aqui mas tem outros exemplos também a gente pode trocar isso depois então a prioridade absoluta é esse comando principalmente para o Estado significa também que todos os serviços públicos hoje em relevância pública precisam ser adequados em atendimento prioritário em regime de prioridade absoluta a crianças indecentes para tanto melhor organizando as estruturas já existentes e eu criando novas contratando e capacitando as pessoas para lidar especificamente com essa temática então aqui o exemplo do Cresca vocês vão ver gente na área da infância uma lei também que eu não coloquei lá como as que vocês precisam ler mas que é muito importante de ler é a lei orgânica da assistência social que é o Loas chama Loas essa lei essa porque na prática quando eu prestei o concurso quem era examinadora era o Fabiano Azapata que era uma defensor que foi lá do braço assim se o defensor que foi examinado no concurso for alguém na prática com a infância a gente está toda hora trabalhando em rede trabalhando com esses equipamentos públicos que é o Cresca que é o centro de referência de assistência social o CAPS que é o centro de atenção psicossocial que é da área da saúde porque a área da infância ela é super multidisciplinar e é uma área que fica nítido que só a justiça não resolve os problemas quando a gente lida com um caso a gente precisa acionar outros equipamentos públicos então se for um defensor ou defensora que estiver atuando na prática é muito provavelmente que esse tipo de conhecimento seja cobrado de vocês como foi quando eu prestei então é legal dar uma lida nessa lei porque é possível que seja perguntado pra vocês acho que na época que eu fiz no meu concurso tinha coisas isso é a atenção primária da assistência social secundária quem tem obrigação de fazer então é legal dominar um pouco isso porque pra quem está na área da infância e como eu acho que sempre quem faz as perguntas acaba refletindo um pouco do que atua do que trabalha então se for alguém que está lá no dia a dia da infância é possível que isso apareça né como exemplo eu peguei esse exemplo então por exemplo tanto o CREAS como o CAPS eles precisam quando são serviços da assistência social né e que o CAPS é um serviço da saúde eles tentam disponibilizar um atendimento diferenciado e prioritário pra criança então por exemplo o CAPS existe o CAPS que é o centro de atenção psicossocial pra caso existe o CAPS infantil e tem que existir o CAPS infantil porque é o reconhecimento de que a criança e o adolescente precisam de um tratamento diferenciado num local diferenciado com o pessoal qualificado diferenciado e é que as demandas não podem esperar então é importantíssimo que os serviços públicos estejam atentos na sua execução a esse princípio da prioridade absoluta até o espaço físico né tem que ser pensado pra receber essas crianças e adolescentes pode passar por favor é então a maior a ideia da proteção integral e a que tá muito por trás do ECA e da execução das medidas é a municipalização do atendimento porque é a ideia de que na sua comunidade você se desenvolve você tem o direito a convenção comunitária e a e a e os direitos são mais garantidos em comunidade né no seu território então a obrigação primária acaba sendo do município de garantir os serviços básicos porque ele tem que estar no território então pra garantir os direitos do adolescente ali é onde ele mora então ali ele tem que ter acesso a uma escola ali ele tem que ter acesso a saúde a assistência social se ele precisar então acaba que esses serviços territoriais são territoriais eles são de competência do município então a relação que a gente tem quando vai demandar no caso de crianças do adolescente é muito próxima do município mas a responsabilidade das três esferas governamentais então o município executa mas com o dinheiro que tem que vir do governo federal não é só a execução que é municipalizado e aí vale lembrar que a existência de problemas de entidades não governamentais não isenta o poder público de cumprir sua obrigação porque tem diversas ONGs que atuam na infância mas obrigação ótima legal fazer um trabalho lindo mas obrigação prioritária deve ser do poder público não isenta o poder público então aí a prioridade absoluta não é muito interna da defensoria como ela é um princípio orientado para todos os órgãos da administração pública não é diferente também da defensoria então tem uma deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública que o Conselho Superior é como se fosse o poder legislativo da defensoria e que é o órgão que tem o poder de editar as normas internas que regulamentam a nossa atividade então tem uma deliberação que é essa daí que eu coloquei 144 de 2009 que trata da atuação prioritária da defensoria pública na área da infância e juventude então é a concretização desse princípio dentro da defensoria pública aí eu falo o seguinte que teriam prioridade de atuação jurídico-processual no âmbito da defensoria pública os procedimentos judiciais de competência da justiça da infância e juventude e essas judiciais aí desrelacionados então e estabelece uma coisa que é importantíssima que em cada comarca não estiver instalada a unidade da defensoria pública deverá prioritariamente ser promovido o atendimento integral à área da infância e juventude então se instalou uma defensoria tem que ter um defensor responsável por fazer a infância e juventude isso é a garantia da prioridade absoluta em concreto então abriu a defensoria pública de Mauá lá tem três defensores algum tem que fazer a infância então isso é é a concretização desse princípio e aí tem essa questão que acho que vocês sabem né somos só 700 e pouquinhos defensores e não estamos em todos os lugares onde a gente não está a defensoria pública atua por meio do convênio da com a OAB e aí aqui também está previsto e aí em alguns lugares a defensoria está mas como não dá conta de toda a demanda também tem convênio da OAB por exemplo o tribunal do júri nomeia mesmo tendo o defensor do tribunal do júri nomeia para casos do tribunal que não está ou nos outros casos enfim no cível não dá conta de toda a demanda nomeia na infância isso não pode acontecer então estando instalada a defensoria pública a defensor tem que assumir toda aquela demanda porque a gente entende que a assistência integral que é que é um direito as crianças é melhor prestada por defensores públicos porque o advogado vai fazer só aquela assistência jurídica ali processual e como eu falei para vocês na área da infância às vezes isso é o que menos importa a área da infância é uma área super interdisciplinar que exige muito mais do que uma atuação processual então é muito importante que ela seja feita por defensores públicos porque os defensores têm essa função de fazer uma assistência jurídica integral e gratuita não só uma assistência judiciária só processual então é legal vocês saberem esse exemplo da prioridade absoluta dentro da defensoria ao lado da prioridade absoluta um outro princípio que é marco da proteção integral e está presente nas legislações que vocês vão trabalhar bastante é o da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento está lá previsto no artigo 6º é um princípio interpretativo que na dúvida deve-se reconhecer deve-se sempre ter em mente a condição peculiar da criança e da pessoa em desenvolvimento ele é o suporte da legislação e ao lado do reconhecimento da criança como sujeito de direito a quem deve ser garantida a prioridade absoluta então o que significa sim vou falar um pouquinho depois mas assim significa que é o reconhecimento de que a criança e a gente estão em uma fase de desenvolvimento que é uma fase dinâmica que é uma fase que muda só tem que ter um adolescente que tem 14 anos hoje muito diferente do adolescente esse mesmo adolescente que vai ter 16 anos amanhã a criança de 8 anos é diferente da criança de 10 anos então essa é uma fase dinâmica e peculiar então as políticas públicas toda a atenção destinada a essa fase tem que levar em consideração isso e isso é super importante quando a gente está tratando da prática de atos infracionais e tal mas é um é um é um princípio fundamental assim reconhecer essa fase pode passar aqui falta um pouco mais sobre isso então o reconhecimento que a criança os adolescentes passam por períodos de intensa transformação principalmente adolescência que os adolescentes vivem a fase de busca pela autonomia emocional e comportamental então a adolescência constitui como importante que o colher tapa na construção do processo de identificação das pessoas então os adolescentes normalmente eles se vestem todos iguais falam da mesma forma porque isso faz parte do período da vida que a pessoa está passando todos nós passamos por isso isso está naquela fase de identificação de romper os padrões normalmente impostos pelos pais e isso é uma fase que é igual para todo mundo claro que cada um vai vivenciar de uma outra forma mas a lei reconhece essa fase ela reconhece a adolescência como esse período e isso tem que estar sempre na mente de quem está lidando com a adolescência principalmente quando está dando uma medida então é uma fase em que se definia as escolhas profissionais e a gente queria esse relacionamento para além da família então é isso aí eu falei que elas tinham sido muito marcados os símbolos de identificação então os adolescentes você vai lá você vai ver eles todos tem o mesmo corte de cabelo agora todo mundo está com o mesmo corte de cabelo quando está na moda fazer luzes todo mundo faz luzes aqui na franjinha assim e aí eles falam as mesmas dílias e tal é isso é um universo que se fala nossa todos iguais claro que não não são singulares mas eles tem essa coisa da identificação e isso é uma coisa reconhecer isso é reconhecer a condição peculiar de pessoa de desenvolvimento é ver a adolescência como essa fase então uma das principais consequências do reconhecimento da condição peculiar da pessoa de desenvolvimento é o tratamento diferenciado dado em casos de adolescente em conflito com a lei então justamente por reconhecer isso é que a lei trata a responsabilidade penal de adolescência de forma diferente é por isso que eles não são julgados numa vara criminal comum é por isso que eles têm uma responsabilização diferente que de forma nenhuma é uma impunidade pelo contrário é realmente a gente tem nosso papel como defensor de direitos humanos como defensor público como defensores de adolescência é sempre bater na tecla de que eles são sim responsabilizados só que é uma responsabilidade diferenciada por que essa responsabilidade é diferenciada porque se reconhece que eles estão nessa fase nessa condição peculiar de pessoa de desenvolvimento que muitos dos atos internacionais praticados são frutos desse momento são frutos dessa vontade de questionar as normas são frutos de ir sempre na onda dos amigos de fazer o que o amigo faz então tudo isso tudo isso tem que ser levado em consideração quando se lida com o adolescente então a lei mesmo reconhece isso quando a gente vê essas discussões sobre redução da maioridade penal esse é um argumento que sempre tem que ser falado sobre como é o período da adolescência falar que tem 16 anos já que pode votar pode ir para criminamente então não tem nada a ver uma coisa com a outra porque um adolescente de 16 anos é imaturo ainda não é que ele não sabe o que ele faz ele sabe o que ele faz mas as motivações que levaram ele a fazer aquilo são muito diferentes então isso tem que ser considerado então ele é esse princípio interpretativo é também a materialização daquela ideia de tratar desigualmente os desiguais então como crianças e adolescentes estão numa fase diferente da vida em tese assim não está consolidada elas merecem um tratamento especial então merecem serem tratadas de forma com uma justiça especializada com pessoas que só tratam daquele tema por isso também pelo reconhecimento da condição que a mulher que o senhor desenvolveu pode falar aí aqui a gente vai passar por um outro pilar então a gente viu a prioridade absoluta o reconhecimento da condição popular da pessoa em desenvolvimento e agora o princípio do melhor interesse da criança que é um outro pilar do sistema de garantia desculpa do sistema de proteção integral ele está consagrado no artigo 3º 1 da convenção sobre o interesse da criança que eu já estava no outro slide a citação dele também é um princípio interpretativo que eu comentei com vocês quando eu estava falando que ele dá margem para várias interpretações arbitrárias inscricionárias dos juízes mas não é essa a ideia ele não está inscrito para isso mas enfim na prática é o que a gente vê esse princípio ele tem uma justificação histórica bem paternalista e discricionária então o princípio do melhor interesse da criança historicamente ele abria margem para práticas abusivas então quando o juiz de menores ele fala estou internando para o melhor interesse da criança eu sei o que é melhor para você ele está muito calcado nessa ideia do adulto se colocando como superior à criança de como quem sabe o que é melhor para aquela criança sou adolescente então ele tem essa justificativa histórica mas quando ele está inscrito na convenção ele tem que ser interpretado de uma outra maneira então ele tem o sentido normativo de concreção e realização dos direitos tornando-se como um princípio reitor normativo que guiará a relação das crianças e adolescentes entre si com as suas famílias e a sociedade em geral e notamente o Estado a partir do reconhecimento de direitos e deveres ser cívicos assim a única forma que eu vejo desse princípio não ser utilizado de forma arbitrária e tal é que ele se materialize na obrigação de sempre se ouvir a criança adolescente com qualquer decisão que se respeita a ela então para você saber o que é melhor você precisa ouvi-la claro que nem sempre ela vai estar com razão mas no mínimo você tem que garantir você vai perguntar para uma menina de 12 anos você acha que não vai você ir para a escola ela vai ficar jogando futebol o dia inteiro ele vai querer jogar futebol o dia inteiro não vai ir para a escola mas eu sei que não vai você ir para a escola então assim claro que não significa que a escola vai fazer tudo o que ela quer mas garantir esse direito ao escuta garantir que que eles participem das decisões que envolvem eles pode passar então esse princípio ele limita as faculdades do estado para intervir nos assuntos relacionados à infância e adolescência impondo ao mesmo tempo obrigações tomando o interesse do programa da igreja como uma consideração primordial no exercício das suas atribuições na medida que as crianças adolescentes têm direitos que devem ser respeitados e promovidos então ele assume o caráter de garantia da satisfação dos direitos então se a gente for olhado sobre a ótica da convenção dos direitos da criança e do ECA ele pode ser mesmo um limite ao sepaternalismo e pode orientar a tomada de decisões não autoritárias então apesar dele dar margem para decisões discricionárias e autoritárias por outro lado se a gente enxerga ele como uma forma de garantia sempre de oitivo e participação da criança e do adolescente ele pode representar justamente o oposto então como todo no princípio ele é amplo e interpretativo então depende do que na prática a gente vai fazer com ele de como a gente vai utilizá-lo a reivindicá-lo pode passar então para dar um exemplo de como ele pode ser um princípio garantista eu peguei essas quatro funções garantistas que o Eduardo René de Mela é um juiz que atua na área da infância em São Caetano ele teve uma prática que é de justiça restaurativa bem interessante e ele escreve tem vários textos sobre de infância e aí eu achei legal que ele aponta como esse princípio pode ser garantista porque como eu falei é um princípio que dá um pouco de medo assim quando você vê alguém justificando alguma decisão com base nele mas ele pode ser sim um princípio garantista então ele fala da função interpretativa desse princípio que ele se presta a uma compreensão sistêmica dos direitos da criança e do adolescente estabelece um critério de resolução de conflitos entre direitos contemplados na mesma convenção então se tiver um direito ou outro qual que deve ser aplicado sempre vai ser aquele que melhor garante o interesse da criança com práticas que se encontram expressamente previstas em uma lei projeta o interesse superior às políticas públicas impedindo que a satisfação de direitos seja diminuída por qualquer consideração de militarista sobre o interesse coletivo então mais do que o interesse coletivo tem que estar no interesse da criança o reconhecimento da integralidade da máxima operatividade da mínima restrição do direito da criança que deve ser satisfeita simultaneamente de forma integral e ele regula as ações parentais portando os papéis dos pais de modo a conciliar sua responsabilidade pela criação dos filhos com a evolução das capacidades ou a proteção da autonomia dos filhos então são exemplos assim que em idade como esse princípio pode ser garantido aí então gente dentro desse guarda-chuva proteção integral a gente viu a prioridade absoluta o melhor interesse da criança e a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento em tese a aula hoje que a gente tinha combinado era falar o histórico e falar o que é a proteção integral disso vocês tem alguma dúvida? não? tá aí como eu achei que talvez não fosse suficiente para três horas fiquei um pouco assustada que eram três horas eu decidi incluir aqui também uma coisa que eu acho chave para a compreensão do que é a proteção integral na prática que é a ideia de sistema de garantias que ilustra muita diferença entre o que era a doutrina da situação irregular e o que é a doutrina da proteção integral principalmente naquilo que eu falei um pouquinho no começo sobre o aspecto preventivo de promoção de direitos e não apenas repressivo então uma das principais diferenças entre a doutrina da situação irregular e a doutrina da proteção integral é que pela última da doutrina integral são garantidos todos os direitos das crianças e adolescentes mediante uma atuação ativa do poder público e de mais atores sociais então pela doutrina da situação irregular o que se entendia como proteção dependia sempre de uma atuação judicial então sempre que se identificava uma situação de risco aquela situação de risco era levada ao conhecimento de um juiz que era o juiz de menores e aí aplicava uma medida que entendia que era uma proteção por mais que a gente não era o que isso fosse a doutrina da proteção integral ela tem uma das suas principais características a sua a desjudicialização é que sejam garantidos os direitos e a proteção à criança seja executada independentemente da atuação de um juiz que é tirar essa figura do juiz de menores ela veio romper com isso então a autoridade judiciária ela deve intervir apenas em casos excepcionais quando é negado o atendimento pelo poder público ou quando a própria lei estabelece então uma das marcas é isso se antes era a figura a figura do juiz de menores era central agora a ideia é que o juiz atue apenas em casos excepcionais e que outros atores do poder público em relação com outros atores execute e promove os juízes da criança e do adolescente então pela sistemática do ECA as intervenções estatais na área da infância e juventude devem ocorrer no âmbito de uma política pública específica de cunho intersetorial e interdisciplinar que eu falei para vocês não políticas relacionadas à infância são sempre interdisciplinares e aí elas são aprovadas no âmbito dos conselhos de direito da criança e do adolescente que esses conselhos existem conselhos municipais estaduais e federais que aprovam uma política geral que vai nortear depois da atuação de diversos órgãos e ela é executada por diversos setores em níveis do governo que ele deu se ênfase a municipalização dos atendimentos que eu já mencionei e a participação de entidades não governamentais então esse conjunto de órgãos agentes autoritados entidades governamentais não governamentais se articula em seu organismo para promover a efetivação de todos os direitos e todos os governantes atender e solucionar casos em que estes são ameaçados violados e assegurar a instituição o correto funcionamento de uma rede de proteção é o que a gente chama de sistema de garantias então sistema de garantias são todos esses órgãos é governo é ministério público é defensoria pública é saúde é educação é assistência todos esses órgãos trabalhando conjuntamente para promover e garantir os direitos da criança e do adolescente é o que a gente chama de sistema de garantias conselho tutelário que também faz parte de um jeito super importante e isso é um marco da proteção integral por quê? porque esse sistema ele atua de forma preventiva não só repressiva esse sistema é a demonstração de que a criança do adolescente independentemente de estar em uma situação de risco é sujeito de direitos e depende de vários órgãos em várias situações para que isso seja efetivado então é isso que como eu falei para vocês eu estou com essa preocupação porque não sei como vai ser a prova que vocês vão fazer mas se for alguém na infância isso é uma coisa básica que vocês têm que saber super bem quanto isso é essencial para quem é na infância a última prova foi bem foi bem se sentindo é né falou do crédito tem que saber assim porque as coisas estão relacionadas e não dá para falar de infância sem falar disso por quê? porque toda a ideia da proteção integral é calcada nisso é calcada na existência de um sistema de garantia na ideia de trabalho em rede então quem integra esse sistema os conselhos municipais de direitos da criança isso aqui mais no nível de execução mas como eu falei esses conselhos de direitos da criança existem em âmbito municipal, estadual e federal e aí é o gestor responsável que vai formular a política pública que depois outros órgãos vão executar o conselho tutelar o juiz da infância o promotor o defensor o professor o diretor de escola responsável pelas entidades não governamentais pessoas que trabalham em serviços que executam de decisão educativa todas essas entidades e pessoas integram o sistema de garantias pode passar então contrariamente ao que ocorria quando na vigência do código de menores de 79 da doutrina da situação irregular as intervenções estatais e não alterando a influência de juventude não mais precisam aguardar a caracterização de uma violação de direito para ter o somente ocorrendo então a ideia que eu falei de atuação preventiva de promover direitos e não só repreender então a política da infância e juventude como toda política pública deve estar focada em ações de cunho preventivo devendo todo o sistema de garantia se organizar para atender com urgência para o sonarismo e compromisso as situações que usualmente levam a afilação dos direitos infantis e juvenis antes mesmo que essas ocorrem então se se identifica que há uma um problema que depois acaba culminando na delinquência juvenil é a evasão escolar então esse sistema de garantias tem que atuar para diminuir a evasão escolar para questionar essa escola para entender o que está acontecendo nessa escola para evitar isso então essa é a ideia que deve ter de forma preventiva para o sistema de garantias então essa destacada preocupação com a prevenção é um dos fatores que diferenciam a doutrina da proteção integral do resultado código de menores pois o dever de agir do poder público não sentindo da mencionada efetivação dos direitos infantis e juvenis além de não estar condicionada para a situação de risco ou vulnerabilidade deve recorrer justamente na perspectiva de evitar essa situação de risco ou vulnerabilidade essa é a razão pela qual a primeira linha da política idealizada pelo ECA constitui na implementação das políticas sociais básicas que se destinam para todas as crianças adolescentes independentemente dos seus condições sociais ou materiais então depende dessa da existência de políticas sociais básicas para evitar violação de direitos para evitar aquelas situações de risco anteriormente que hoje a situação de vulnerabilidade se instala dentro disso tem duas resoluções do CONANDA que é o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente que estão no edital para o concurso que é a resolução 103 e 117 na verdade a 117 altera a 113 tem que ler as duas em conjunto talvez já tenha uma versão que esteja compilada não tenho certeza mas é bom ler as duas então essa ideia de sistema de garantias ela está prevista nessas resoluções do CONANDA vale a pena dar uma olhadinha que ele vai definir o que é o sistema de garantias que constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais de sociedade civil na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente nos níveis federal, estadual e distritado e municipal então é isso instâncias públicas governamentais e o Estado civil atuando para promover os direitos da infância esse sistema atua então em três eixos que é a promoção defesa e o controle a promoção ocorre principalmente pela implementação da política de atendimento a criança e adolescente que é uma tarefa primária dos conselhos de direitos mas deve contar com a participação de todos os órgãos públicos encarregados e também das famílias a defesa que é efetivada por órgãos e entidades agentes e autoridades especializadas então aqui a defesoria pública o conselho tutelar hoje eu estou somente no conselho tutelar porque tem muita coisa para falar do conselho tutelar que eu acho que vai aparecer depois em um outro momento que provavelmente o dia eu vou falar mas por isso que eu estou só falando e não passando porque é mais importante e o controle social que é exercido no âmbito dos conselhos de direitos da crise do docente que são conselhos que preveem a participação da sociedade civil juntamente com representantes dos governos então são esses três eixos promoção, defesa e controle controlar se essa política está sendo efetivada e o defesa defender essa política e aqui é essa imagem que eu achei super legal que eu vim aí para a gente fechar de um promotor do Paraná que ele fez essa ilustração sobre o sistema de garantias então a ideia é que o sistema de garantias de direito da infância ele funcione como uma engrenagem que tudo isso tem que estar articulado para dar certo então com integração profissionalismo compromisso com a causa todos esses órgãos aqui tem que ter recursos públicos o orçamento prioritário para ele poder funcionar então aqui para ligar na tomada e aí a polícia Secretaria Municipal de Saúde Política de Tentamento para da Organização CRES CRAS que é a ciência social Secretaria Municipal de Ciência Social Ministério Público Juízo da Infância CAPS Saúde aqui em Saúde Mental Defensoria Conselho Tutelar Secretaria de Educação Conselhos Setoriais Conselho Municipal Programa de Apoio à Proteção à Família Política de Garantia de Direito da Convenção Familiar tudo isso tem que estar nessa engrenagem para que a proteção integral seja garantida então isso acho que mostra bem quantos atores estão envolvidos e quanto que eles precisam estar articulados para que haja efetivamente proteção integral então achei uma imagem legal e aí também ali mobilização participação divulgação que também é nosso dever sempre divulgar isso e é isso o que eu preparei para hoje a gente está aberta para dúvidas sei lá se vocês quiserem acompanhar o vídeo oi 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 se quiserem anotar podem me inscrever estou à disposição que eu puder ajudar vocês com o que eu ver possível de vocês eu sou como é disponibilizar para a gente vocês vou disponibilizar os slides eu falei eu fiz muito rápido oi 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 A CIDADE NO BRASIL